Não sei porque o cancopurgandense pegou o hábito de vir na feira, nem que se era tão pouco prato, mas ele tinha um hábito muito forte de vir na feira e querer se socializar, e querer trazer a família, e querer trazer os parentes para conhecer um lugar que não tinha mais nenhum lugar no Brasil. No começo meus pais, meus avós começaram com pequena agricultura, que passou por meus pais, e na época como eles iam trabalhando com a agricultura, viram que a forma de comercializar, o melhor jeito de comercializar o que eles produziam, era através da feira. Aí já começou a parte comercial deles. Comercialmente eles começaram trabalhando na feira central, vendendo verdura, legume e tudo aquilo que eles produziam, e ficaram por muitos e muitos anos assim, comercializando verdura. Os pratos diferentes, a gente pega e coloca algum tipo de carne a mais, vai testando outras carnes, com outros acompanhamentos, para ver a aceitação do público, e saber, na verdade, para onde o cliente quer ir, o que ele quer apreciar, o que ele quer comer a mais, o que ele quer comer que você não tem ainda. A jornada, na verdade, de todo empresário, nunca é muito fácil, mas o que a gente procura é sempre fazer o melhor, sempre querer fazer cada dia melhor, fazer o novo, querer inventar, implementar novos pratos, querer fazer um jeito diferente de trabalhar, né? E sempre estar procurando se aprimorar. Nossa mudança para cá, na verdade, no começo foi meio traumática, porque a nossa visão era uma visão diferente, e não de proprietário de restaurante, e não de empresário, e que eram umas coisas que a gente, na verdade, teve muita dificuldade de se adaptar, de mudar, de conseguir fazer aquilo realmente funcionar como uma empresa. Nessa parte, a gente, no começo, recebeu muita ajuda do SEBRAE, porque o SEBRAE trouxe ao todo, para todo mundo coletivamente, vários cursos, tanto de manipulação de alimento, como treinamento de funcionário, como buscar equipamentos adequados para o nosso serviço, como fazer trabalhar, conseguir fazer cada vez mais eficiente, ser mais rápidos, mais higiênicos. Eu acho que o SEBRAE é, na verdade, um portal para o empreendedor. É uma porta de entrada para todas as pessoas que querem empreender. Quem quer saber mais, quem quer aprender, quem quer vender mais, quem quer fazer melhor. Quando você encontra um ambiente onde você pode conversar com as pessoas, viver a satisfação delas de serem atendidas, elas se alimentarem de forma adequada, e saber que elas apreciaram muito aquilo que você fez. saber que aquilo lá é o que você fez da forma correta, e que você está sendo reconhecido por aquilo. De ver a satisfação do cliente, que ele volta toda semana, para receber a mesma atenção, receber o mesmo carinho, e receber a mesma comida. E sempre poder trazer mais e mais pessoas, e poder indicar para mais pessoas, e poder se sentir bem nesse ambiente familiar, que é o que a gente é. A FERA, na verdade, é uma família, né? Nós somos um ambiente familiar.